Olá, eu sou Pathy Tassi. E eu sou Cintia Rossini. Nós somos idealizadoras do projeto Amigo Secreto Doce. Estamos invadindo este canal para que você tenha acesso às nossas maravilhosas aulas. Aproveite esse momento doce. Então, gente, vamos lá. Oi, Helena. Vamos lá. Então, eu vou fazer o hibisco dobrado hoje. A Nilza já quer dica? Está muito cedo para dar dica. Oi, Joca. Oi, Joca. Tudo joia? Saudades. Estava lá com a Miriam, né? Que bacana. Bom, vamos lá. O que eu vou precisar? Daqui a pouco eu já baixo o celular aqui. Bom, então aqui eu tenho um marcador de hibisco normal. Tá? Pode ser qualquer modelo de hibisco. Bom dia, comadre. Vamos sentar se está para falar bom dia. Oi, Tia Uri. Aqui estão os cortadores. São quatro peças. Na realidade, os cinco que é a sécula. Dois desse inteiro, o maior e o menor. E dois do cortadinho, que também é o maior e o menor. Vou pôr em cima da tabuinha. Vou baixar para vocês verem. E tem a sécula. Bom, deixa eu baixar esse celular. Ai, Jesus. Espero não derrubar nada aqui. A gente sempre derruba tudo, né? Deixa eu só ajeitar mais. Esse suportezinho está meio torto, né, gente? O celular está torto. Deixa eu tentar ajeitar ele aqui. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Deixa eu só... Está com muita escrita. Então, não estou conseguindo nem eu enxergar. Mas aqui, ó. Dá para ver. São dois cortadores deste tamanho, inteiros. E dois cortados. Tirar os comentários, né? Porque eu acho que Flor... É verdade, gente. Eu vou tirar os comentários. Porque realmente, acho que para Flor, foi muito detalhado. Vai atrapalhar, né? Então, eu vou tirar os comentários. Enquanto isso, vai compartilhando aí para todo mundo assistir a live. Compartilha, compartilha, compartilha. Enquanto eu vou ajeitando aqui a câmera, tá bom? Boa noite a todo mundo. Agora eu vou baixar. Vou tirar os comentários. Só para eu começar a mostrar. Para vocês entenderem certinho, tá bom? Então, deixa eu... Só lembrar como que tira os comentários aqui. Desativar comentários. Mas continue compartilhando, hein, gente? Compartilha bastante para atingir aí todo mundo. Bom. Então, está aqui. Acho que se eu pôr um calcinho aqui, ó. Ele vai ficar em uma posição legal. Isso, ó. Eu acho que está em uma posição bem legal. Então, aqui são os cortadores. E aqui é o marcador. Como eu já havia falado. Marcador normal. Então, o que é o primeiro passo do hibisco dobrado? Eu vou pegar arame 35. Quem não tem 35, não tem problema. Pode ser 33. Mas eu trabalho com 35. Eu vou cortar 5 dele. Não importa o tamanho, tá, gente? Vou cortar mais dois. Vou fazer o 5 só para vocês gravarem. Senão, eu corto 3, falo 5, aí vocês... Mas não precisaria fazer todos, né? Então, eu vou cortar. Aqui, ó. Cortei os araminhos. Isso não importa, tá, gente? O tamanho. Ah, mas tem que ser... Isso não importa. Vou aqui minha cola. Eu vou trabalhar com biscuit, tá? Com modena. Porque o processo de secagem tem que ser meio rápido. E lá, ele não daria para trabalhar com outra massa, tá? Então, ó. Vou pegar minha pasta. Como eu estou trabalhando com vermelho. Se eu estivesse trabalhando com rosinha, seria amarelo, tá? É uma coisa minúscula. Deixa eu ver se eu pôr aqui. Se dá para vocês verem. Minúsculo, minúsculo, minúsculo. Então, eu vou fazer uma bolinha. Minúsculo. Vou jogar ele aqui de novo. Vou pegar meu araminho. Vamos olhar na colinha. Aí, a colinha que vocês estiverem utilizando, tá? CMC, água, clara. Depende da pasta. Vou pegar essa bolinha. E fiz, ó. Posso pegar o araminho. E aqui, a gente dá uma textura, ó. Parece que vocês não vão conseguir enxergar. Porque é uma coisa minúscula. Mas, faz diferença, tá? Você faz furinhos. Como se fosse um olhinho de abelha. Então, ó. São cinco desses. Vou repetir aqui só para vocês verem. Molho na colinha. Pega essa bolinha. Gente, ele é muito delicado mesmo, tá? Tem que ser uma coisa muito pititiquinha, ó. Vocês estão vendo? Muito pititiquinha mesmo. É bem delicado. Ajeita a bolinha. Faz alguns furinhos. Pão compartilhando. Eu vou dar uma dica do meu amigo secreto. Deixa eu pôr aqui. Então, eu fiz aqui a terceira. Eu vou fazer a cinco porque eu tenho que fazer... Eu já tenho pronto ele. Porque tudo tem que secar, né? Então, não daria para eu fazer tudo aqui para vocês. Então, como eu tenho que esperar secar, eu já tenho o passo pronto ali. Então, para eu ir para o próximo passo, eu tenho que fazer a cinco aqui. Pronto. Tenho meus cinco aqui, ó. Vou mais ou menos colocar eles na mesma altura. Opa. Tá aqui, ó. Eu tenho meus cinco. Então, prática, assim, não tá todos na mesma altura porque a natureza nada é retinho, tá? Vou pegar um arame 26. Não vou colocar lá em cima totalmente. Fica um pouco do arame branco aparecendo, ó. Agora que eu pôr a fita floral, vocês vão conseguir enxergar isso que eu tô falando. Vou pegar aqui minha fita. E vou prender todos eles. Então, prendi. Aqui dá para vocês verem que eu deixei a parte branca aparecendo. Eu não deixei totalmente justo. Então, tem uma parte do pistilo aparecendo aqui, tá? Aí, o próximo passo é pegar um pedaço de pasta vermelha e vou encapar este arame, tá? Um pedacinho. É dois centímetros e meio que eu vou encapar, tá? Vai ser mais ou menos até aqui. Então, eu vou pegar aqui a minha pasta. Vou fazer uma cobrinha. Dependendo da pasta, o processo de encapar é diferente. Tirar para não ficar muito grosseiro, porque ele é delicado. Vou aqui atravessar e vou cobrir para fazer o estilete dele, né? Bem certinho. Dois centímetros e meio, tá, gente? Aqui não vou medir, vou fazer... Então, ó. Eu cobri meu arame, tá? Não pode deixar grosseiro. E depois a gente separa os... E o que eu vou fazer agora? Opa! Eu vou pegar esses pistilinhos prontos, amarelinho minúsculo. Tudo isso eu tenho no meu site, tá, gente? Os cortadores, marcadores, esses pistilos mini, o mini pretinho, tudo eu tenho no site. E vou cortar... Menor. Vou pegar aqui, ó. Bem quente. Vou cortar ele. E vou... Passar na minha colinha e vou vir aplicando aqui na pasta... Ela mole mesmo, tá? Ela tem que estar fresca, ó. Então, coloquei, finquei o meu primeiro. Passo na minha colinha, finco. Quantidade é o que vocês quiserem. Ele não tem na extensão toda do estilete dele, tá? Ele realmente não é como o hibisco tradicional, o comum. Ele é bem menor, essa parte. Ele nem tanto fica escondido, ele não fica saliente como é o hibisco tradicional. Então, ponho aqui minha primeira fileirinha. Vou pegar e vou cortar ele um pouquinho maior. Então, a primeira fileira eu pus ele bem rente. A segunda, eu vou colocar ele um pouquinho maior. Então, cortei ele um pouco maior, tá? Deixei mais... Partizinha pra ele ficar longo e começar a fazer... Uma decrescente, né? E vou, aleatoriamente, vou introduzindo aqui, ó. Deixa eu mostrar o meu pronto aqui pra vocês verem. Ó, a quantidade mais ou menos, tá? Aqui eu não vou completar mais. Eu vou já finalizar ele. Então, a quantidade seria mais ou menos isso aqui. O que é o próximo passo? É pegar um pedaço de pasta. Ela vai ficar mais ou menos com um centímetro, tá? Isso aqui teria dois centímetros e meio. Eu vou introduzir aqui, ó. Calma aí. Vamos tirar e vamos fazer certo. Finalizei aqui. Vou pegar no arão dezoito. E vou prender. Eu tava pôndo antes de prender. Então, ó. Vou travar aqui. Então, ó. Prendi meu arame vinte e seis. Num arame dezoito. Agora sim, o que eu vou fazer? Vou só atravessar o arame, ó. Atravesso o arame. Esse tem um centímetro, tá? Então, aqui tem dois centímetros e meio. Aqui tem um centímetro. Então, isso que eu fiz. Isso eu tenho que deixar secar. Por isso que eu já tenho um pronto aqui, tá? Então, toda finalizada, só par de estilete, com estame. Tudo certinho. Com o vestilo. Agora vamos pra começar as pétalas. Então, o que eu faço? O primeiro passo, eu pego um pedacinho de pasta. Abro. Aqui é o menor, tá? Tem o maior e o menor. Tô usando o menor. Vou cortar aqui, ó. Anotem aí. Serão oito peças dessa aqui, tá? Tanto faz cortar desse lado ou deste lado. É bom até ficar meio aleatório, que é na hora de um lado. Que é até melhor. Então, são oito do menor e oito do maior, tá? Não vou cortar todos. Tá tudo pronto já pra gente agilizar. Então, eu corto oito do maior e oito do menor. Vocês vão ver que é bem simples. Aí, vou tirar aqui. Eu vou, com a mão mesmo, dar uma afinada aqui, já de início, ó. Porque isso aqui é o biscuit. Vou pôr aqui na minha espuma. Eu vou usar o céu pin, pode usar a bolhadora, a esteca, o que vocês quiserem, tá? É que a minha transparente eu não achei, evaporou. Aí, eu venho afinando as pontas, tá? Afinei as pontas. Vou fazer a mesma coisa com o maior. Venho só passando pra afinar as pontas. Naquele que tá pronto, eu não fiz isso que eu vou fazer agora, mas nas que eu deixei pronto assim. Eu vou, além dos cortes que já existo, eu vou fazer um cortinho a mais na ponta. Pra dar um pouco mais até de movimento, ó. Eu fiz um corte só. Só pra dar uma pontinha a mais. Vou pegar aqui o meu marcador. Ponho. Marco. Pego o maiorzinho. Marco. Então, tenho as duas peças aqui marcadas. Aí, o que que eu vou fazer agora? Colocá-las aqui. Com o próprio céu pin, como eu falei, qualquer esteca, tá? Eu vou fazer o movimento de, ó. Vou trazer pra dentro. Vou inverter e vou trazer uma pra fora. Aí, isso é aleatório, gente. Cada hora faz um movimento. Então, eu vou fazer, eu tenho que fazer todos aqui pra vocês verem. Um eu puxei pra dentro, outro eu puxei pra fora. E vou juntar o meio, ó. Vocês viram? Eu dou um frufruzinho nele, no meio dele. Mesma coisa no maior. Eu posso puxar alguns de um lado. Inverter. E puxar outros de outro lado, tá? Venho aqui, faço o movimento, ó. De frufru mesmo, ó. Junto o meio. Vai ficar assim. Os meus aqui eu já tenho todos prontos. Então, eu vou fazer o movimento pra poder... Aqui, ó. Vou colocar todos aqui. Aqui. Então, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Esse aqui é do maior. Três, quatro, seis. Esses dois são dois maiores. Esse aqui é do menor, pra ter quebradinho. E já tem um do menor aqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa com todos, ó. Vou puxar. Vou inverter. E vou juntar. Então, eu vou fazer um por um. Ó, puxa alguns de um lado. Que quanto mais espigadinho ele ficar, mais bonito ele fica. Porque ele é todo desgovernado, essas partes do hibisco. E aqui já tá meio seca a pasta, que faz tempo que tá na pastinha. Mas puxar com mais forcinha aqui que ele vem. Não importa o lado do cortador, tá se tá pra direita, pra esquerda, isso não tem problema. Só puxando todos. Como eu tô repetindo o processo, eu vou liberar os comentários, só pra ver se tem alguma dúvida, tá? Deixa eu ver os comentários, ó. Então, a gente vê os comentários, tá? Como eu tô fazendo um processo repetitivo, não tem problema. Porque às vezes tem alguma pergunta que é relevante. Opa! Mas bate meu óculos também, tá? Ô, um desastre hoje. Então, eu venho aqui e junto. Então, já que eu juntei tudo, deixa eu ver. Ah, legal. Então, ó, vou pegar aqui. Eu tenho oito. Opa! Duas, quatro, cinco, seis, oito. Faltando um aqui. Deixa eu puxar esse. Isso aqui é bem simples. Ele é muito bonito, né? Ele complementa muito bem com a rosa. Fica muito legal. Então, ó, tá aqui. Eu vou passar a minha cola, tá? No eixo aqui, total. E vou vincolando eles. Um pouco mais alto, um pouco mais pra baixo. Ele é todo aleatório mesmo, tá? Então, ó, coloquei aqui a primeira. Coloquei o segundo. Pra vocês verem que automaticamente já consegue ver aquele centrinho dele, né? Coloquei aqui a minha terceira. E coloquei a minha quarta. Vou passar cola novamente, porque agora eu venho com a segunda camada. São os oito, né? Aí sempre vou estar pegando a interseção aqui dos anteriores. Agora eu venho, então, ó. Entre os dois, eu coloco mais um. Venho aqui. Entre os outros dois, coloco mais um. Vocês viram como é um processo bem simples? Opa! Lindo, né, Yumi? Você que adora hibisco. E esse aqui é fantástico. Realmente, ele é muito bonito. É o que eu falei. Ele foge daquela questão só num bolo tropical. Deixa eu pôr mais cola aqui. Só daquele estilo do hibisco tradicional, que é mais no estilo de um bolo tropical. Esse aqui já não. Ele combina muito com a rosa. Deixa eu ver aqui. Tô faltando só um. Só olhar ele aqui. E vou mostrar já pra vocês. Ai, eu peguei... Gente, eu peguei o eixo errado. Esse aqui que é o seco. Ai, Jesus! Agora vai no... Eu tô vendo que tem pouco pistil. Eu falei, mas tem pouco pistil. Ai, não acredito que eu fiz isso. Eu acho que eu vou trocar. Porque se ficar nesse... Apesar que não vai cair, não. Tem receio de... Porque tá mole, né? Falei tanto deixar secar, não deixei secar. Ai, Jesus! Então, ó. Isso já é o centro dele. Pra vocês verem que graça que já fica. Por fim, ó. Fiz o eixo, deixei secar e não usei. Eita! Ainda bem que é de biscuit. Senão já ia cair tudo já. Vou colar a direita. Agora, vou pôr bastante cola para que eu for montar e não estragar tudo. Então, tá aqui. Vou deixar ele secar e vou mostrar agora as pétalas de fora. Mas olha que legal. Bem simples. Oito pétalasinhas da maior e oito das menores. Deixa eu deixar ele aqui. Pôr de ponta cabeça. Porque como tá com o eixo molhado, espero que não caia na hora de montar total. O eixo seco tá aqui. Lá em linha, né? Agora, então, eu vou puxar os maiores para colocar a segunda camada. Então, tá aqui. Oito dos maiores. Vocês viram que não tem muito essa questão de altura. Bom, eu vou repetir o processo, então, eu vou deixar os comentários. Ó. Opa. Puxei tanta força por causa de... Ele já tá mais seco. Então, mesmo processo, é só vir puxando. Ah, eu falei que ia dar uma dica para o meu amigo secreto. Eu acho que não dei nenhuma, né? Na verdade, o meu amigo secreto é uma mulher. Não é homem. Eu não sei se tem algum homem ainda para sair ou se não tem. Porque é tanta gente, né? Mas o meu amigo secreto é mulher. Difícil falar, porque se eu falar que é mega talentosa, todas são, né? Então, é uma mulher. Não é do estado de São Paulo. Não é de São Paulo. É de longe de mim. Ela é chorona. Acho que todo mundo aqui é, então também. Chorona, 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 chorona. Faz umas coisas deliciosas. Aí, ó. Forçando para poder estar seco. O processo é idêntico ao anterior, tá? Idêntico. Só é com a pétala maior. Disse alguém aí, já chutou. É verdade, Márcia. É de Minas. Chorona. Chorona? É, oh, Milady. Chorona. Toda vez, acho que encontrou comigo, até hoje chorou. Ai, Jesus. Se pouca fazendo eu chorar, viu? Deixa eu ver se alguém... Deixa eu ver se alguém... Oi, Lígia. É, toda hora eu quebro essa parte aqui, porque ela está... Eu fiz faz tempo, bisco e seca, né, gente? Bom, mas está aqui. Então, fiz as outras oito partes. Vamos pegar aqui. Vamos passar mais cola. E trazer as pétalas maiores agora. Então, já pus as menores. Agora, a gente vem trazendo as maiores. Como eu falei, eu errei o eixo. Estou usando o eixo que eu acabei de fazer. Ainda bem que é biscuit. Senão, eu tinha que fazer tudo de novo, porque era certeza, pasta. Se fosse a easy paste ou açúcar. Totalmente aleatório, tá, gente? Você vem colando, colando, colando. Não tem uma regra. Mais cola aqui. É, a Sueli não saiu ainda. A Cíntia não saiu ainda. Quem não saiu ainda? Ó, estou pondo totalmente aleatório. Vamos pôr mais um aqui. E leite, acho que já saiu. Não saiu o leite? Então, ó. Estou colocando. Vocês veem que já está um miolo bem maior, ó. Bem mais cheirinho. Bem mais bonitinho. Então, são só essas quatro camadas, né? Duas do menor e duas do maior. Só percebi que eu estava com este errado, porque este aqui eu pus pouco pistilo. Aqui, ó. Está bem cheinho, ó. É muito lindo, né? Então, deixa eu só dar uma apertadinha aqui. E vou deixar de ponta cabeça, pelo fato de... Espero que não caia este e este aqui. Lerdinha de tudo, né? Bom. Agora, a gente vai expor as pétalas externas. Está vendo a tabuinha aqui aqui. Tá. Vou tirar os comentários de novo. Para não atrapalhar agora. Pega aqui minha pasta. Não vou usar a tabuinha de aramata. Vou fazer rampa. Então, ó. Para lá e para cá. Para fazer aquele veio central. E a gente vem aqui, né? Vou pegar aqui. Serão cinco do maior e cinco do menor, tá, gente? A gente vem aqui, corta. Mesma coisa, eu vou dar uma afinada com a mão, por ser biscuit, tá? Então, eu já aperto aqui. Pego o meu arame vinte e seis. Então, tenho aqui o arame vinte e seis. Molho na colinha. Introduzo o arame. Venho de novo aqui na minha espuminha. Faço a mesma coisa, ó. Vou afinar bem as pontas. Afinei. Venho para o marcador. Aperta. Venho aqui, ó. Dou um certo bliscãozinho para poder aderir. E vou dar movimento. O movimento, vocês podem usar a esteca preta, Weiner. Que eu já não sei onde está a minha, então eu não vou usar. Mas podia ser a esteca preta. Vou sempre perdendo as minhas coisas. Mas aí eu vou dar também com o celpim, tá? Bem na pontinha, para não tirar a marcação. Pode usar a esteca preta, que aí ela tem a rainura. E venho, porque esse bisco, ele tem mais movimento do que o outro nas pétalas, ó. Então, dei aquele babado. Trago um pouquinho para frente, ó. Este movimento. E vou colocar aqui na minha espuma. Ele não é só aquele movimento para trás. Ele não é só esse movimento, ó. Ele você pode dar mais torção. Por isso que eu vou pôr na espuminha, ó. Põe aqui na espuminha. Onde eu posso tanto ter a ponta virada. O corpo. Eu vou mostrar para vocês o pronto. Então, seria 5 da maior e 5 da menor, tá? 5 e 5. Não vou demonstrar o outro, porque é exatamente o mesmo processo. É só aramar 5 da maior e 5 da menor. Que é o que eu tenho aqui, ó. Vocês podem ver que cada uma tem um movimento. Está vendo? Esse bisco, ele é bem exótico na questão de movimento. O outro é mais centradinho, né? Então, ó. Aqui eu estou trazendo aramado. Aqui não é aramado. Pode ver que aqui não é aramado. Aqui é tudo colado. O que eu fiz anterior. Mas como para eu na live ensinar. Deixa eu levantar aqui. Para eu poder ensinar para vocês na live. Que eu quebrar meu suporte. Porque eu tenho louca para quebrar um suporte. Ativar comentários. Para eu fazer na live, ia ficar complicado. Ativar comentários, tá? E ficar um pouco mais complicado. De algo que eu sei de secagem. O tempo da gente aqui é curto, né? Eu fui super rápido e falta 25 minutos só. Então, eu vou pegar. Eu tenho aqui minhas 5 pétalas. E vou montar para vocês verem. É uma pena eu ter montado no eixo que estava molhado. Com menos pistilo. Mas dá para ver bem, né? E vou trazer ele aramado. Vou pegar minha pétala. Viro o arame. Ponho mais ou menos na altura mesmo dele. Terminando o eixo. E vou... Eu gosto de descer, arrebentar e continuar. Mas vocês podem fazer sequência, como vocês estão acostumados. Então... Eu vou colocar 5. Porque... 5 não. Eu vou colocar os 5 exatos menores. Eu vou segurar de uma vez. Estou pondo, ó. Um sobre o outro, ó. Um está transpassando o outro. Para o espaço, você vai dividir entre 5 pétalas. Bom que vai até segurar esse eixo meu que está cambaleando aqui. Porque eu fiz no molhado. Então, ó. Vou... Como é o normal do hibisco. Vim transpassando ele. Um por cima e um por baixo. Aí. Então, tenho já os 5 aqui. Vou prender agora tudo junto. Mas pode fazer sem aramar, tá, gente? É só vincolando. É que eu achei que na live não ia ser interessante alguém colando. Porque tinha que ter tempo de secagem, né? Aí eu achei e falei, não. Eu vou levar a traseira aramada. Mas tranquilo. Ó. Então, eu fiz a primeira camada das 5 pétalas. Agora eu venho com as 5 maiores. Pego o primeiro na interseção, né? E vem a mesma coisa, ó. Vou transpassar. Um sobre o outro. Pegando mais ou menos 50% disso. Prender aqui. E... Ele é bem simples. Agora que vocês já aprenderam. Quando vocês fizerem, me marquem lá. Eu quero ver. Eu quero que vocês façam muito dele. Porque ele é lindíssimo. E pouquíssimas pessoas trabalham com esse bicho. Na realidade, eu nunca vi. A Milene, minha amiga maravilhosa. Ela deu aula, eu acho, semana retrasada dele. Ele é a única pessoa que eu sei que ministrou o curso dele já. Então, poucas pessoas utilizam. Então, eu queria que vocês utilizassem muito. Porque ele é muito lindo. E bem fácil de fazer, né? Não é difícil. É super simples. Então, ó. Vou... Travar aqui. Aí, Yumi. Se eu tivesse tirado você, eu seria apaixonada por hibisco, né? Seria apaixonada por hibisco. Eu já ia mandar pra você, já. Eu vou até o final, porque eu prendi tudo aqui, já. E agora, vem. Deixa eu só ajeitar ele, tá? Já mostro pra vocês. Ó, pra vocês verem. O aramado, ele fica mais volumoso, né? Só ajeitar aqui. Quando não tem arame, ó. Ele não dá tanto volume. Vocês estão vendo? Ele dá mais movimento. Quando não tem arame, ele fica mais murchinho. Por quê? Porque você tá colando pétala sobre pétala, né? E aqui, então, ele fica bem mais volumoso quando é aramado, tá? Eu vou fazer a sépula pra vocês verem. Só ajeitar ele. Mas esse hibisco, ele é bem... Abri aqui o miolo dele. Então, ó. É muito lindo, né? Vou pegar aqui agora e vou cortar a sépula. Deixa eu baixar aqui novamente. Ah, Janaína, não tem. Olha, vamos dizer, ó. Esse aqui, que é o que pra mim é o suficiente. São dois, quatro, seis, oito, dez. Ó, tem vinte e cinco no máximo aqui, tá? Se não, fica muito carregado e ele não é carregado, tá? Então, é uns vinte e cinco no máximo. Vou pegar agora o verde, ó. Aí, aqui é bem simples. É só abrir, cortar e colocar. Eu vou fazer... Eu tenho dois prontos. Um pro meu amigo secreto. E vou dar de presente pra uma amiga que eu amo demais. Eu amo todas, mas... Tem uma pessoa que é apaixonada por hibisco. Né, Yumi? Quem vai ganhar é você mesma, viu? Estão te dando de presente. Fora o seu amigo secreto, que eu não sei nem se você já saiu ou não saiu, mas eu não tirei você. Mas eu vou te dar o presente, ele de presente. Porque eu sei que você é apaixonada por hibisco. Então, ó. Fiz a sépula aqui. Tirar as rebarbas. Vou apertar, como eu falei, é hibisco. É pasta de biscuit. Então, eu só vou apertar pra afinar. E esse meu biscuit verde tá mole. Vou trazer aqui. Ainda vou dar uma afinadinha, ó. Mesmo afinando na mão. Então, ó. Vou pegar a minha... Bom, eu tô sem esteca. Eu tô terrível hoje, hein? Eu vou colocar aqui, gente, que eu vou fazer... Eu vou fazer a ponta, ó. Vou mostrar pra vocês a hora que eu tirar. Estão vendo o que eu fiz, ó? Eu só fiz um movimento. Eu coloquei o arame. Você pode colocar a esteca. E dobrei cada pétalazinha da sépula sobre o arame pra dar este movimento, ó. Então, eu vou fazer isso em todos. Porque ele não é chapado, né? Só pra definir bem a pontinha. É verdade. E o biscuit muda também bastante, né? Não é só, então, ó. Trouxe aqui a pontinha de todos eles. Cadê minha cola? Vou passar a cola aqui nele. É, e Campos tá caindo mundo, né? Ô, cidade pra chover, né? Ó, vou aqui passar no meio e vou... Colocar aqui atrás, ó. Passar cola. Bom, então, terminei aqui o meu hibisco. Só ajeitar todas as pétalas. Então, ó. Terminei. Ó, pra vocês verem. Aí, como eu falei, aramado. Olha a diferença, gente. Deixa eu só levantar. Ai. Então, quem quiser ele... Nossa, eu não falei nada mais do meu amigo secreto, né? Tô muito bobo falar de amigo secreto de novo. Concentrado na flor aqui. A diferença. Por quê? Porque aqui eu só fui colando as pétalas. Esse eu fui sécula. E aqui eu tenho arame. Então, o que acontece? Eu tenho a liberdade de movimento. Ela fica uma flor bem mais cheia. Mas é lindíssimo, né? O meu eixo aqui, infelizmente, tá com pouco pistilo. Porque o eixo certo seria esse. Tem um destaque um pouquinho maior. Mas aqui dá pra vocês verem. Esse aqui... Deixa eu abrir ele um pouquinho aqui. Vocês podem ver a quantidade de pistilo, mais ou menos. Então, pra vocês verem que diferença quando é uma flor aramada e quando é uma flor sem aramada. A diferença, né? Bom, gente. É isso. Faça uma foto, ó. Não sei se vocês já fizeram. Deixa eu parar pra passar a mão no cabelo. Bom, então eu tenho que agradecer a Pathy, a Cíntia, pelo projeto incrível. Pra me convidar pra esse projeto. Então, eu vou pegar as duas. Vocês tiram aí, por favor. Pronto, já deu. Já deu, já deu. Pronto, já deu. Tchau.